Olá pessoal, TV Gomes aqui falando. Hoje eu estou começando com uma série onde eu vou apresentar um pouco sobre AWS Lambda com PHP. Essa ideia desse primeiro vídeo é uma contextualização e é, quem sabe, um hello world. Mas bacana, antes de entrar mais na parte do serverless com PHP, a gente precisa entender um pouco do que que é serverless e o que que é serverless. Em poucas palavras, serverless é um conceito de executar seu código sem a dependência de um servidor específico, mas é óbvio que existe um servidor que vai rodar por trás de tudo, mas a ideia principal é não se preocupar com provisionar esse servidor, manter e escalar esse servidor. E alguns pontos importantes do serverless eu deixei aqui, que é a questão da não necessidade de provisionar ou manter um servidor, da não necessidade de escalar porque a escalabilidade desse servidor está de acordo com o uso do seu serviço, então o uso dos seus clientes ali, ou do processo que você está executando, você paga o quanto você usa de fato, então você não precisa se preocupar com aquele modelo que a gente está acostumado de escolher um tamanho de máquina, provisionar essas máquinas e no tempo que elas estão ali paradas, você precisa ficar se preocupando com desligar algumas, enfim, você não precisa ter essa preocupação, isso é bem bacana do conceito do servidor. E a questão também está na disponibilidade, enfim, o conceito contra a falha geralmente é built-in de todo o provedor de servidor específico. E aí falando em provedores de servidor, tem alguns aí que eu citei, que eu deixei aqui no slide, porque servidor é um conceito já claro no mundo de tecnologia, já é uma realidade, esse é o ponto principal. Grandes empresas, startups usam muito esse conceito, posso citar aí Netflix, que é um grande case, Airbnb, Uber, aí no Brasil da Fit, Magazine Luiza, enfim. Várias empresas usam alguma coisa lá com o serverless. E por conta disso, todos os grandes provedores de cloud têm o seu serviço de serverless, que tem, por exemplo, acho que os mais famosos é a questão da Amazon, AWS, Amazon Web Services e o Google Cloud. E o meu foco aqui vai ser falar um pouco mais sobre o da Amazon, que é o AWS Lambda. Um pouco do workflow do serverless. Como que funciona o workflow básico, pensando aí bem em dummies, de um serviço serverless. Basicamente você escreve o seu código, você sobe lá no seu provedor de cloud, a gente vai falar aqui de Amazon, então você sobe lá na AWS Lambda, você coloca o nome aí dessa sua função que você quer executar e você configura como e quando ela vai executar, que é o que nós chamamos de evento que vai disparar, que vai fazer o trigger desse seu, dessa sua função. Por exemplo, esse evento pode ser um cron, uma tarefa agendada, pode ser um evento HTTP, uma requisição HTTP, um GET, um POST, ou pode ser algum, enfim, algum evento de qualquer outro serviço da cloud específico aqui que, repito, falando de AWS. Por exemplo, um arquivo que subiu no S3, uma mensagem que entrou no SQS, enfim, a configuração vai depender muito do seu business o que você quer para essa configuração. Então, você sobe o seu código, configura o evento e aí começa esse workflow aqui que eu deixei desenhado de uma forma bem simples. Então, por exemplo, se você colocou um evento HTTP, que é o mais comum, aí uma execução HTTP aconteceu, então ele bate no AWS Lambda, o que o AWS Lambda faz? Ele provisiona um servidor, pega o seu código, e roda o deploy do seu código dentro desse servidor e executa o seu código. Quando ele termina de executar seu código, ele responde e morre, mata o servidor e pronto. Está executado aí o seu server, se você não sabe em que servidor rodou, enfim, só sabe que rodou. Naturalmente, internamente na Amazon, na AWS é muito mais complexo do que isso, mas esse é o workflow básico e é o que é importante a gente entender como usuário do serviço em específico. Mas aí, bacana, como que a gente cria a nossa primeira funçãozinha lá na Amazon? Existem várias formas de criar essa função, você pode criar um console local ali na sua máquina e fazer um deploy também, várias formas de fazer um deploy do seu código lá, ou seja, gerar um pacotezinho e deixar lá na verdade, o que não necessariamente você está fazendo um deploy no servidor, como eu expliquei no exemplo anterior, mas você pega, gera um pacote do seu código e sobe lá na Amazon e aí configura como e quando que vai executar. Então, tem um jeito console, tem por alguns frameworks já para isso e tem também o caso mais simples e básico, que é usando o próprio console lá da AWS, que é o web console da AWS, que é esse primeiro exemplo que eu vou trazer aqui como um start do vídeo. Então, eu estou aqui com a minha AWS aberta, eu vou procurar o serviço Lambda. Assistei o serviço Lambda, eu estou aqui na Norte Virginia, a região que eu estou. Aqui eu tenho um carinha que eu criei até dois anos atrás, que ele roda em Node. e aí eu vou criar uma função, basicamente você clica lá em criar função, vou criar do zero ela, tem uns blueprints que a AWS deixa para a gente se basear ali, como que os caras fizeram nessa linguagem, naquela, enfim, só para você se localizar, mas eu vou criar aqui um do zero e vou chamar ele de Hello TV Gomes. Aqui é a linguagem que nós queremos rodar a nossa função, que é o que a Amazon chama de runtime. Eu vou colocar o Python 3.7, esse primeiro start aqui. E aí a Amazon está criando a minha funçãozinha, a minha Lambda. A gente espera um pouquinho, geralmente era para ser mais rápido. Beleza, já criou. Então aqui na Lambda, a gente tem aqui um... O primeiro painel é um pouco mostrando da estrutura de como seria executada a nossa Lambda. A trigger viria aqui, a nossa função e depois dela o que ela vai executar, se ela vai trigar alguma outra função. Enfim, aqui pré-definido, ela está a nossa função aqui, Hello TV Gomes. E quando ela executa, ela armazena os logs lá no Amazon CloudWatch. Não tem nenhuma trigger configurada. Eu poderia rodar um API Gateway, que é para HTTP, um CloudFront, enfim, um CloudWatch Events, que eu faria ali a tarefa agendada, o famoso cron da vida. Ou enfim, um evento no Dynamo, ou enfim, S3, como eu falei, SQS. Mas enfim, isso aqui é só para entender um pouco como funciona esse macro aí da função. E vamos aqui para o código mesmo, que é o que importa. Aqui a gente tem, nesse CodeEntryType, a gente pode ou subir um zip do nosso código, ou subir da AWS, ou editar aqui mesmo. Eu deixei como editar aqui mesmo. Ele já deu essa funçãozinha inicial aí para a gente executar. Aqui só mais uma explicação rápida. O runtime, aquele que escolhiu, pega o Python 3.7. Eu poderia mudar aqui, mas aí obviamente não ia executar. Eu teria que mudar o código. E aqui é o handler. O handler está dizendo que é para executar o arquivo LambdaFunction e a função LambdaHandler. Se vocês verem aqui, tem uns arquivos que estão aqui nesse pack todo. Então só tem esse arquivo LambdaFunction, que é para executar o arquivo LambdaFunction. E é para executar essa função LambdaHandler. Então a função aqui é LambdaHandler. Por padrão, independente da linguagem, todo ponto de entrada de um LambdaFunction recebe um evento e um contexto. O evento, enfim, eu posso fazer um vídeo especificando mais o que é o detalhe deles, mas o evento é o que está sendo executado, o dado, o request que está vindo de um API gate e do tipo. E o contexto é coisa mais de, enfim, tempo de execução dessa nossa função, qual é a memória máxima permitida, esse tipo de coisa. E aí mais para baixo ainda tem um monte de configurações, como configurações de variáveis, as tags. Aí aqui a questão de role, mais para você configurar qual é o role da AWS que você quer que execute, qual a permissão, enfim. Aqui a questão de tempo e timeout da sua função. Aqui ela está com um timeout máximo de 3 segundos e uma memória máxima de 128 MB, que é o suficiente para o que a gente vai executar agora. E aí você quer testar essa sua primeira função, como que a gente testa essa nossa primeira função. A gente pode vir aqui, vocês veem que tem esse botãozinho teste. Você pode configurar um evento. Ele tem até um template de evento. Eu vou criar o meu evento aqui, vou chamar de teste. E aí aqui eu vou colocar, por exemplo, um name igual apv gomes nesse json aqui. Eu vou criar ele. E aí eu vou testar, por enquanto eu não vou pegar o dado que está dentro dele. E aí ele executou. E aí ele fala para mim, ele me retornou o response que está lá embaixo, que é status code 200 e o body hello from lambda. E aí aqui algumas informações pertinentes. Então a questão de billing, quanto você pagaria. Você pagaria 100 milissecundos. Quanto que ele executou de memória, 53 MB. E aqui é o que está configurado, enfim. E aqui o que ele logou lá no CloudWatch. Então ele tem até um logoutput. E aí, ok. Esse daqui é um primeiro exemplo básico, que a gente não mexeu nada. Mas vamos aqui dar um hello world pegando o que vem dentro desse event aqui. Dentro desse event eu configurei ele com aquele name. Então eu vou colocar hello pv gomes. Então eu vou colocar hello event e vou pegar o name. Beleza, aqui eu dou um save e eu executo ele. Opa. Provavelmente eu coloquei alguma coisa errada lá. Obviamente eu escrevi coisa errada. Event name. Isso nem que está certo aqui. Event name. Eu estou dando um hello. Tá certo aqui. Vamos ver. Beleza. Eu tinha colocado como apóstrofe, mas tem que ser que eu estou acessando o dicionário no Python. Tem que ser aspas mesmo. Beleza. Então eu estou executando e ele está passando, ele está pegando esse meu evento aqui e cuspindo para a gente na tela estar dando esse response. Então, ok. Esse é o caso mais básico, mais simples de criar uma Lambda direto no web console da Amazon. Mas, seguindo em frente e pensando em PHP. Por que o PHP é interessante quando nós falamos de serverless? Porque o modelo de execução do PHP é perfeito para serverless. Porque o PHP não tem web server, é o PHP stateless. Basicamente o PHP é um request, é um processo. Exatamente como a gente falou na questão da Lambda. Logo, o PHP já é pronto para serverless, para function as a service. O problema é que na AWS Lambda não roda PHP, não suporta PHP. Então, se a gente voltar aqui e tentar criar uma outra função. Eu não vou criar aqui, na verdade eu vou abrir uma função já nossa. E a gente tentar mudar aqui o runtime, nós vamos ver que não tem o PHP suportado. A gente vê Go, Java, Node. Se eu não me engano, Java foi a primeira linguagem. Depois veio Python, Node. Depois eles deram a abertura para Ruby. E o PHP não está aqui. Mas a gente pode perceber que tem um carinha chamado custom runtime. E aí é que o PHP entra pensando em futuro. Mas esse custom runtime é uma coisa nova da AWS. E a galera de PHP já executava PHP na AWS Lambda. Como que eles faziam isso? Eles colocavam o runtime como Node. E aí eles subiam ali na AWS os arquivos PHP deles. Que seriam as funções PHP deles. Mas colocaram que o runtime era Node. Eles criavam um Node handler. Que era meio que um bootstrapping Node. E eles faziam essa coisa meio bonita aqui. Pegavam o binário do PHP. Subia junto esse binário do PHP. E lá no handler com Node. Eles recebiam, como eu falei, o event. O context padrão. Na função lá de handler. E aí eles carregavam o binário PHP localmente que eles subiram. E mandavam executar essa função aqui. Uma função com nome específico. Aqui no caso HelloLamida.php. E pegavam o event como input. E passavam para dentro do PHP. E mandavam executar com stdin. E pegavam a resposta do PHP como stdout. Obviamente isso não é bacana. Isso daí é meio problemático. E quando eu falo problemático, eu não falo nem só pela gambiarra. Porque você pensa que a gambiarra é um grande problema. Eu falo muito mais porque, de certa forma, quando a gente executa uma função serverless, ele tem um servidor lá que está rodando. Se não me engano é um CentOS. Eu não tenho certeza. Até coloco depois na descrição. Mas tem um servidor que ele está rodando. E esse seu binário PHP, ele pode não ter sido necessariamente compilado nesse servidor. Então a gente pode ter aí um probleminha de compatibilidade. É um pouco perigoso. Foi por isso que a AWS criou aquele carinho que eu mostrei para vocês. Que são os layers. que basicamente a AWS chama de AWS Lambda Layers. E a ideia aí está justamente em, meu, executa aí a Lambda com a linguagem que você quiser. Não é bacana para nós, a AWS, como eles criaram, ter que ficar toda hora subindo linguagem, mantendo a atualização de linguagem. Quando a gente fala de PHP, o PHP já está na 7.3. O PHP está evoluindo muito rápido. Imagina ter que manter a atualização de todas as linguagens. Isso não é bacana. É melhor você deixar para a comunidade fazer isso. Principalmente porque a comunidade evolui muito mais rápido que uma empresa. E foi o que a AWS fez, criando esse Lambda Layers. Então, basicamente, quando você está lá executando a sua função, você escolhe um custom runtime. você pré-seta qual custom runtime que você vai utilizar. Tá, bacana. E para a gente fazer esse carinha, para a gente usar esse carinha, é recomendado usar um... Eu vou dizer uma ferramenta, um framework da AWS, chamado AWS SAM, que é o Serverless Application Manager. Basicamente, ele é um facilitador nosso para trabalhar com a AWS Lambda. Então, ele auxilia a gente a rodar coisas localmente, a gerar pacotes, fazer deploy, enfim. Então, recomendo aí instalar o AWS SAM. E como que a gente sobe aí um Serverless em PHP? Basicamente, a gente lista aqui as versões. Tem esse arnizinho aqui que eu vou colocar na descrição. A gente lista as versões disponíveis lá na Amazon desse layer, desse runtime de PHP 7.3, aqui no caso. E aí, ele retorna aqui quais são as versões disponíveis. Eu peguei a última. A última versão, que era o 7.3.2. E a gente cria um template baseado no CloudFormation. Na verdade, ele é um template do AWS SAM, só que ele é bem parecido com o AWS CloudFormation. E aí, aqui no recurso, a gente seta o layer com esse nomezinho aqui. A gente poderia ter feito isso também no AWS Console lá. E aí, aqui a gente cria lá o index.php. A gente cria um... Como que a gente pode chamar? A gente cria um deployment, Primeiramente, um bucket na AWS para ficar fazendo o deploy do nosso código PHP. Aqui eu usei o AWS Clean. Então, AWS Q, S3, MB. Aqui, no caso, eu coloquei PHP X, que é tipo um bucket que eu criei, onde eu vou subir minhas funções PHP. E aí, usando aquele SAM, eu gero um pacote. Eu uso o CloudFormation para criar um... Eu crio uma stack CloudFormation, na verdade. E passo aqui o meu bucket, pega o meu S3 bucket. E aí, aqui eu rodo o deploy do... Opa, desculpa. Eu rodo o deploy aqui da saída desse arquivo de configuração que saiu quando eu gerei um pacote com o SAM. Eu gero um pacote com o SAM, passando o meu template que eu configurei. Ele manda rodar o output nessa saída. E aqui, eu rodo o deploy dele, dá um SAM deploy, template file, e passo aquela saída. StackName eu passo o nome lá da minha função. Eu passo como padrão esse capabilities, capabilities e nn. Tá, parece... É muito complexo, até eu me confundi para explicar. Porque é um processo um pouco bosta, um pouco complexo. E fazendo na própria AWS Console, ficou muito mais fácil a gente rodar com Python, né? Mas não tem problema. A comunidade PHP, ela nunca dorme. E foi por isso que desenvolveram o Breath. O Breath quem criou foi o Michel Napoli, um francês, se eu não me engano. E a ideia dele ali é criar um simplificador, um framework simplificador, um pacote, uma ferramenta, na verdade, para simplificar, rodar PHP na AWS Lambda. Rodar, instalar o Breath é muito simples. A gente usa o famoso Compose. Então, dá um Compose.require.mnapoli.breath. E aqui a gente dá um start nele. E aqui eu vou mostrar um exemplinho. Deixa eu ver se consigo arrastar aqui para baixo. Beleza. Aqui eu já rodei o meu Compose de install. Então, ele já está com o Breath aqui. E aí eu vou dar um init nele. Então, vendor, bin, breath, init. Ele vai me perguntar que tipo de aplicação que eu quero subir lá. Eu vou falar que eu quero uma aplicação do tipo HTTP. E aí, aqui ele pergunta qual é a região da AWS. Eu estou deixando como na Norte-Virgínia mesmo. E aí, beleza. Ele já criou. Se eu ver aqui, ele criou esse index.php e o template.yml. E aqui a gente pode ver esses caras. O template.yml é um pouco daquilo que eu já tinha mostrado. Ele usa o header do Sam. E aqui ele monta o nosso recurso, que é a nossa função. Então, ele fala que é um tipo AWS Function, Serverless Function. Aqui o nome da minha função, que aqui eu vou deixar como My Function. Qual é o handler, que é o index.php, que é esse arquivinho. O timeout, ele colocou, a gente pôr o padrão até 30 segundos. Memória. E aí o runtime, ele colocou o provided e passou aquele layer aqui em específico. E aqui é o evento já configurado para quando que vai executar essa nossa função. Aqui é o evento HTTP, que vai bater direto no barra. Ou seja, está simulando ali bem um Apache, um NGNX. Bate aqui no barra e com qualquer método que dentro da minha aplicação eu faço meia rota, enfim. E o subpath também, para se ele entrar, se ele ficar entrando no subpath, enfim, com rota ali, eu cuido disso dentro da minha aplicação. E aí aqui no index.php, o padrão ele já colocou esse Hello World. Eu vou manter o Hello World aqui. E para fazer um teste, a gente usa o SAM para testar localmente. Depois de instalar o SAM, você até checa naquele link que eu passei, checa se ele está instalado. Eu estou aqui com o SAM que tem versão 0.12. E aí, se eu não me engano, a gente dá um SAM local API start. E aí o que ele vai fazer? Opa, não é isso. SAM menos menos help. Tá bom. Aqui ele fala local. Então SAM local menos menos help. Aqui, o start API. Então SAM local start API. Então, ok, ele vai startar esse nosso cara aqui dentro, essa nossa função que está aqui dentro. Basicamente, o que ele faz, ele usa o docker aqui, então você precisa ter o docker instalado. Ele baixa, build uma imagem lá desse nosso runtime. E aí ele coloca aqui em localmente para ouvir nessa porta 3.000. Então vamos pegar aqui, vamos bater aqui na localhost e na porta 3.000. E aí beleza, ele acessou e tem um hello world. Gente, é interessante dizer que ele simula basicamente o que acontece na AWS. Se você tem um docker ps aqui, a gente vai ver que não tem nenhum container docker rodando. Mas se a gente executa ele e dá um docker ps rápido, opa, nem tão rápido assim. A gente, basicamente a ideia aqui é ver que um container docker ele vai executar, opa, de novo. Um container docker ele vai executar no momento de execução desse nosso cara. A gente vê aqui, ele executa o nosso container e morre. E aí aqui no output a gente consegue ter algumas informações interessantes. Aquela lá que a gente viu na própria web console da AWS. Que é quanto de memória que ele usou, o tempo, uma simulação aí quanto que a gente pagaria de billing, coisa do tipo. Enfim, esse vídeo já está longo. A ideia aqui era mostrar um pouco esse start com o breath e contextualizar o serverless. Nos próximos vídeos eu vou tentar aprofundar mais em eventos. E talvez no próximo vídeo, na verdade, eu faça um deploy na AWS usando o breath com o SAM.